Oi crianças, tudo bem? Bem-vindos! Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire Aula de Língua Portuguesa, segundo bimestre Nosso primeiro assunto é De acordo com as regrinhas da língua portuguesa, antes de p ou b, devemos usar a letra m. Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra n. Livro de Português, tá? Brincando com as palavras, páginas 73, 74 e 75. Na página 73, nós temos aqui algumas atividades, tá? Número 1, copie as palavras substituindo o símbolo por m ou n. Vocês vão copiar as palavras aqui, ó, substituindo o símbolo por m ou n. Depois vocês vão colocar aqui no quadro abaixo, tá? Palavras com m de um lado, palavras com n do outro, tá? Lembrando que antes de p e b, nós usamos m, tá? Em outras palavras, com outras consoantes, nós usamos a letra n. Na letra a, comprimido. Comprimido, nós usamos o m, ó. Antes de p e b, usa-se o m. Então, eu vou colocar a palavra comprimido aqui, onde está, aqui na coluna, aqui no quadro, onde está o m, tá bom? Comprimido, antes de p e b, usamos m. Comprimido, eu vou colocar aqui embaixo da letra m. Número 2, complete com m ou n. Vocês vão completar as palavras aí abaixo com m ou n. Número 3, ligue a palavra, a letra que a completa corretamente. No meio, nós temos m e n. Vocês vão completar as palavras com n ou m e depois vocês vão ligar para o lugar correto, tá? A palavra laranja. Laranja, nós usamos m ou n? N, né? Aí eu vou completar aqui, vou colocar a letra n e depois eu vou ligar para a letra n que está aqui no meio. Certo? Número 4, escreva nos quadros o nome das imagens. A primeira imagem aí é o morango. Eu vou colocar morango, cada letrinha em um quadrado, ok? Aí eu vou fazer assim com as outras imagens também. Eu vou escrever nos quadros aí o nome das imagens, tá bom? Segunda imagem, o apontador. Aí eu vou colocar lá, apontador. Cada letrinha no seu quadrado, ok? Na página 74. Número 4, brincando com a criatividade. Número 1, você certamente conhece muitas histórias dos livros que já leu, dos filmes e das peças teatrais a que assistiu ou dos jogos que jogou. Letra A, escreva o nome de seu personagem favorito. Vocês vão colocar aí nessa linha abaixo o nome do seu personagem favorito. Letra B, agora observe estes outros personagens de história. Nós temos aqui três personagens. Mickey Mouse, a Elsa do Frozen e o Bob Esponja. Letra C, crie uma história em quadrinhos, HQ, que tenha a participação de seu personagem favorito e de um dos personagens mostrado nas imagens. Essa história pode ser como você quiser. Veja algumas dicas. Escreva um rascunho da história em seu caderno. Então, vocês vão escrever um rascunho da história no caderno de vocês. Na página seguinte, faça a sua HQ com os personagens. Conte a história oralmente para os colegas, tá? Vocês vão ter que contar a história que vocês vão criar para alguém que está em casa com vocês, tá? Podem ser para o pai, para a mãe, para a vovó, para o titio, para o primo, tá? Vocês vão criar a história. É um exemplo. Vocês sabem que o meu personagem favorito é o Harry Potter. Ah, então se eu fosse preencher o livro aqui. Escreva o nome do seu personagem favorito. E eu coloco lá, Harry Potter. Aí eu ia escrever uma história baseada nesse personagem. E eu iria ter que escolher um outro personagem desses três aqui que nós temos aqui as imagens. Do Mickey, da Elsa ou do Bob Esponja. Eu iria criar uma história baseada no meu personagem favorito, Harry Potter. Era uma vez o Harry Potter. Ele foi para a floresta passear. Lá encontrou o Mickey. É só um exemplo, tá bom? Vocês usem a criatividade de vocês, ok? Depois que vocês terminarem de fazer o rascunho, vocês vão para a página 75. Letra E. Monte aqui sua HQ com os personagens escolhidos. Na página 75, vocês vão pegar e vocês vão montar, tá? A sua HQ com os personagens escolhidos, tá? Na hora do rascunho, escrevam corretamente, tá? Coloque vírgula, os sinais de pontuação. Não vão esquecer de nada, tá? Início de frase, letra maiúscula, certo? Para que não haja nenhum tipo de erro para quando vocês forem aqui para a página 75, vocês escreverem corretamente, ok? Unidade 5. Texto 2. Por que o cachorro foi morar com o homem? Leia o texto com atenção. Prestem atenção na leitura do texto. Páginas 76 e 77. Por que o cachorro foi morar com o homem? O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas, todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldades para encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e afegantes, os três com as línguas de fora, por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens, para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você! Responderam o lobo e o chacal, ao mesmo tempo, apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. Página 77, continuação. O cachorro correu e correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas poções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto dormia, enquanto comia, desculpa, enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou o seu pelo. Então, o cão disse para si mesmo, eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo Fujão. Campina, grande terreno coberto de plantas rasteiras que ficam perto do chão, sem árvores. Chacal, mamífero, carnívoro da mesma família dos cachorros, lobos e raposas. Fumegar, soltar a fumaça. Paragem, lugar em que se para. Tição, pedaço de lenha aceso. Vasilhame, recipiente onde se coloca alimento líquido ou sólido. Brincando com o texto e atividades. Páginas 78, 79, 80 e 81. Na página 78, número 1, responda oralmente. Vocês não precisam escrever nada. Resposta oral. Letra A. Qual é o título do texto? Qual é o título do texto, crianças? O título do texto é Por que o cachorro foi morar com o homem? Ok? O título do texto é Por que o cachorro foi morar com o homem? Letra B. Além do cachorro, quem são os personagens da história? Quem são? Os personagens são o chacal, o lobo, a mãe e o menino. Número 2. Os personagens bichos eram? Eles eram amigos, irmãos ou primos? Marca a alternativa correta aí. Número 3. Número 3. Como era a relação entre os personagens bichos? 4. Responda as questões a seguir. Letra A. O que acontecia antes da estação das chuvas? Letra B. O que os animais eram obrigados a fazer antes desse período? 5. O que aconteceu quando o cachorro se aproximou dos humanos? E o que ele decidiu fazer? 6. O que você acredita que teria acontecido se o cachorro tivesse feito o planejado? Se ele tivesse feito o que os primos pediram? O que vocês acham? Vocês vão escrever aqui embaixo, né? Porque aqui tá bem assim. Converse com os colegas e o professor. No caso, seria uma resposta oral, né? Como nós não estamos na sala de aula, vocês vão escrever. Eu quero que vocês escrevam a resposta de vocês aqui embaixo, tá? Nesse espaço aqui da número 6. Na página 79. Aqui é uma revisão de alguns conteúdos que vocês já estudaram no primeiro bimestre, tá? Nós temos a questão 1, questão 2 e a questão 3. Na questão 1, numere as palavras segundo a ordem alfabética, tá? Ordem alfabética. A, B, C, D. Número 2. Observe os encontros destacados e classifique-os de acordo com a legenda. Aqui nós temos a primeira palavrinha, jeito. Jeito é de tombo, hiato, dígrafo ou encontro consonantal. Tá? Aqui na separação silábica. Aqui nós temos um encontro vocálico, né? Ei, ei. Na separação silábica eles ficaram juntos, tá? Jei, tracinho, to. Então, é de tombo. Aí vocês vão colocar a letra A, tá? Porque aqui nós temos um encontro vocálico, o ei, tá? Na separação silábica eles ficaram juntos, tá? Jei, tracinho, to. Então, é de tombo. Aí vocês vão colocar a letra A. Outro exemplo aqui. Tradição. Tradição. Então, nós temos o T e o R. Tradição. Nós temos aqui um encontro consonantal. Aí vocês vão colocar no quadradinho aí a letra D. Tá? A letra D. Outro exemplo. Cachorro. Cachorro. Nós temos aqui o RR. RR é dígrafo. Aí vocês vão colocar a letra C. C de dígrafo, tá? Cachorro. Nós temos aqui o RR, tá bom? É dígrafo, certo? Número 3. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Palavras. Tradição. Antigamente. Distrair. Homens. Chacal. Árvore. E vegetação. Tá? A primeira palavra aí é tradição, tá? Vou usar como exemplo. A palavra tradição, ela tem três sílabas. Tradição. Número de sílabas, então, trisílaba, tá? Vocês não vão colocar lá três sílabas, vocês vão colocar trisílaba, tá? Tradição. Número de sílabas. Trisílaba. Sílaba tônica. Sílaba tônica. Tradição. O são é a sílaba tônica, então, ela é o que sítona, tá? Porque é a última sílaba. Então, vocês vão colocar a palavra, já tem aí tradição, vocês vão preencher. Número de sílabas. Tradição tem três sílabas. Ela é uma palavra trisílaba. Sílaba tônica, oxítona. Porque a sílaba tônica da palavra tradição é o são, que é a última sílaba. O que sítona, tá? São, oxítona. O que sítona. Complete corretamente com C ou C cedilha, tá? Nós temos aqui as palavras, né? De A, A, L. Nós sabemos, tá? Que nós devemos usar C cedilha quando vierem as letras A, O, U. É errado a gente usar antes de E ou I, tá? Isso nunca deve acontecer. Pois seguimos o mesmo som, pois conseguimos o mesmo som apenas usando a letra C, tá bom? Aqui na palavra, aqui na letra D, nós temos aqui a palavra cinto. Nós sabemos que é errado usar o C cedilha com E ou I, né? Então, aqui vai ser o C. Cinto, tá? Porque também não existe palavra que começa com C cedilha, tá bom? Lembrando, mais uma vez, é errado usar o C cedilha com E e com I, tá? Isso nunca pode acontecer, pois a gente consegue o mesmo som usando apenas a letra C, tá? Nós devemos usar o C cedilha com as letras A, O e U, tá? Com a letra E e com a letra I, é errado. Não pode acontecer. Número 5, empregue corretamente os acentos agudo, circunflexo e útil nas palavras das frases a seguir. Depois, reescreva as frases, tá? Vocês vão colocar os acentos aí corretamente. Os acentos agudo, circunflexo e útil nas palavras das frases a seguir, tá? Tem palavras aí que não é necessário usar os acentos. Vocês vão ter que ler, vocês vão verificar onde vocês vão ter que colocar os acentos, tá bom? Letra A. Fábio viajou de caminhão com o André. Vocês vão ler essa frase e vocês vão verificar onde vocês devem colocar os acentos, tá bom? 6. Separe estas palavras em sílabas e classifique-as de acordo com a posição da sílaba tônica. Letra A. Mato. Eu vou primeiro separar e depois eu vou classificar de acordo com a posição da sílaba tônica, né? Se ela é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Mato. Má tracinho to. Já separei. Aí eu vou tentar descobrir, eu vou descobrir qual é a sílaba tônica da palavra mato. Má to. Má to. A sílaba tônica é o má. Então, ela é paroxítona. Nós temos a última sílaba, que é o to, e a penúltima, que é o má. A sílaba tônica é o má, então ela é paroxítona, porque ela é a penúltima sílaba, tá? A última é o to. Se fosse o to, seria oxítona. Como a sílaba tônica é o má, é a penúltima, então ela é paroxítona. Mato. Vou separar a sílaba má, tracinho to, e vou colocar a classificação, tá? Aqui, da sílaba tônica, é paroxítona, tá? Porque a sílaba tônica é o má. Má to. Sílaba tônica má, então ela é paroxítona, porque ela é a penúltima sílaba, ok? Sete. Acentue corretamente as palavras. Aqui, da mesma forma, vocês vão olhar, vocês vão ler aqui a frase, tá? E acentuar corretamente as palavras. Nem todas as palavras dessa frase tem acento, tá? A palavra colocou, ela não tem acento, então vocês não vão colocar. Não é pra colocar acento onde não precisa, tá bom? Não vão acentuar palavras que não tem necessidade, tá? Que não tem acento. Então, mamãe colocou o fósforo atrás do relógio. Vocês vão verificar onde é necessário acentuar. Quais palavras necessitam de acento, tá bom? Dos acentos aí, aí é o que vocês vão colocar, ok? Na página 81, mostre, monte um diagrama de palavras e desafie um colega a encontrá-las. Para isso, coloque no diagrama. Como nós não estamos na escola, nós estamos, vocês estão em casa, tá? Vocês vão desafiar alguma pessoa que está aí com você. Vocês vão montar o diagrama de vocês, de palavras, tá bom? Tenho aqui umas dicas. Letra A. O nome de seu prato favorito. B. O nome de um animal. C. O nome de um lugar que você gostaria de conhecer. D. O nome de seu personagem de histórias favorito. Vocês vão montar esse diagrama, tá? Vocês vão colocar aqui algumas letrinhas aleatórias e colocar palavras aqui, tá? E vocês vão pedir para alguém da sua família, alguém que está aí com vocês, acharem essas palavras nesse diagrama, tá bom? Aí, depois que a pessoa achar que ela passar lá o lápis, circular com o lápis, depois vocês passam o marca-texto para ficar mais bonitinho, para dar uma organização melhor nas palavras, ok? Se essa pessoa que está com você sentir dificuldades, você pode dar dicas para ela, tá? Exemplo. A letra inicial e o final da palavra, quantas consoantes tem, ou quantas vogais ela tem, quantas sílabas, se tem dígrafo, entre outras coisas, tá bom? Então, montem o diagrama de vocês usando essas alternativas. O nome de seu prato favorito, o nome de um animal, o nome de um lugar que você gostaria de conhecer, o nome de seu personagem de histórias favorito, tá? Montem aqui nesse diagrama, tá? São letrinhas aleatórias que vocês vão colocar palavras também aqui, tá? Aí, a pessoa vai olhar, vai tentar achar e circular lá, depois você passa o marca-texto, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só olhar os outros diagramas que nós já fizemos no livro mesmo. Unidade 6. Texto 1, o lobo e o cão. Leia o texto com atenção, tá? Quando eu for ler, vocês têm que prestar atenção também pra ir acompanhando a nossa leitura. É da página 82, tá? Qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto, o leão e o cão, o lobo e o cão, é que vocês identifiquem o sinônimo e o antônimo de palavras, tá? O lobo e o cão. É uma fábula, tá? Professora, o que é fábula? Fábula é uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustra um preceito moral, tá? Isso que é fábula. É uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais, tá? As fábulas, os personagens são sempre animais que se comportam, tá? Como seres humanos e tem sempre, né? Um preceito moral, a história, ilustra sempre um preceito moral, tá? O lobo e o cão. Um lobo e um cão se encontraram no caminho, disse o lobo. Companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira. Sabe, durante o dia, meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. O que vocês acham que essa fábula mostra? A fábula mostra que o lobo estava interessado em ter os mesmos direitos do cão, mas não concordava com os deveres. Isso que o lobo queria. Ele queria ter os direitos do cão, que era comida, mas ele não queria, mas ele não concordava com os deveres. Porque nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Tá bom? Fábula é uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustram um preceito moral. Na página 83. Ligue as palavras a seu sentido no texto. Letra A, lustroso. Letra B, amo. Letra C, esfolado. Letra D, fartura. Lustroso. O que vocês acham que lustroso significa? Significa muito machucado, grande quantidade, dono, senhor de alguém, brilhoso que brilha. Lustroso significa brilhoso que brilha. Aí vocês vão ligar da letra A, lustroso, aqui para baixo, onde está escrito brilhoso que brilha. Número 2, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Se necessário, faça outras mudanças. Sinônimo tem o mesmo significado. Letra A, minha única obrigação. Qual é o sinônimo da palavra obrigação? Dever, né? É latir à noite quando aparecem ladrões. Qual é o sinônimo de aparecem? Surgem. Qual é o sinônimo de ladrões? Bandidos. Então a frase vai ficar. Meu único dever é latir à noite quando surgem bandidos. Tá bom? O sinônimo de obrigação é dever. O sinônimo de aparecem é surgem. E o sinônimo de ladrões, bandidos. Respondo a letra B aí. Na número 3, agora reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por antônimos. Antônimo é o significado contrário. Se necessário, faça outras mudanças. Letra A, companheiro, você está com ótimo aspecto. Gordo e pelo lustroso. Qual é o antônimo da palavra ótimo? Ótimo, péssimo. Qual é o antônimo de gordo? Gordo, magro. Qual é o antônimo de lustroso? Se lustroso é brilhoso, né? Que brilha. Qual é o antônimo de lustroso? Sem brilho, né? Então, a frase vai ficar, companheiro, você está com péssimo aspecto, magro e pelo sem brilho. Respondam a letra P. Número 4, no começo da fábula, o lobo afirma está com inveja do cão, porque o lobo teve esse sentimento. Assinale a alternativa com a resposta correta. Por que que vocês acham que o lobo teve esse sentimento? O lobo sentiu inveja porque o cachorro corria livremente pelo caminho? Ou o lobo sentiu inveja porque o cão parecia bem alimentado e bem tratado? O que vocês acham? Marca um X na resposta certa. Brincando com o texto e atividades, tá? Naquela página 83 que nós acabamos de fazer, que eu acabei de explicar. Agora nós vamos para a página 84, ok? Brincando com o texto e atividades, eu expliquei que foi a página 83. Agora nós vamos para a página 84. Número 5, a forma como o cão vivia tem aspectos positivos e negativos. Pinte os quadradinhos ao lado das frases para indicar o que você, o que você considera positivo e o que considera negativo de acordo com a legenda. De azul, aspecto negativo. De amarelo, aspecto positivo, tá? Vocês vão marcar, vocês vão pintar de acordo com o que você acha, de acordo com o que você considera, tá bom? Aqui na primeira frase está assim. O cão sempre tinha comida à vontade. Para mim, isso é um aspecto positivo, né? Então, se eu fosse aqui responder, eu iria pintar de amarelo. Porque para mim, isso é positivo. Ele tinha o que comer, ele tinha comida, né? O cão sempre tinha comida à vontade. Para mim, isso é um aspecto positivo. Aí, eu se fosse responder, eu iria pintar de amarelo, tá? Eu ia pintar aqui amarelo, no primeiro quadradinho, tá bom? Vocês vão responder de acordo com o que você considera, tá? Se é o aspecto positivo ou negativo. Aspecto negativo de azul e aspecto positivo de amarelo. Número 6. De acordo com a fábula, podemos entender que o cão estava satisfeito com a vida que levava, o cão queria mudar de vida. O que vocês acham? Ele estava satisfeito com a vida que ele estava levando ou ele queria mudar de vida? Vocês vão marcar um X na resposta correta, de acordo com o texto lá. Número 7. As fábulas, geralmente, apresentam a moral da história. Um ensinamento que se pretende transmitir com a história contada. Qual é a moral da fábula que você leu? Assinale a alternativa correta. A liberdade com fome é melhor que o luxo na prisão. Cuidado com os favores inesperados. Mas vale um pássaro na mão que dos voando? O que vocês acham? Qual é a moral da fábula que você leu? Vocês têm que marcar a alternativa correta. Tem aqui a letra A. A liberdade com fome é melhor que o luxo na prisão. Cuidado com os favores inesperados. Mas vale um pássaro na mão que dos voando? Marca o X na resposta correta. Na número 8, é uma resposta pessoal. Escreva com suas palavras a moral da fábula. O lobo e o cão. Vocês vão escrever aí com as suas palavras a moral da fábula. O lobo e o cão. Preencha um bem bonitinho aí que depois a gente vai fazer a correção na próxima aula. Vírgula e ponto e vírgula. Leia esta frase e observe os sinais que nela aparecem. Ricardo comprou maçãs, laranjas, melão e verduras. O sinal que está destacado é a vírgula. Ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura. Algumas de suas funções são separar os itens de uma relação, como no exemplo acima. Voltando lá no exemplo. Ricardo comprou maçãs, Ricardo comprou maçãs, laranjas, melão e verduras. Eu estou separando aí os itens dessa frase. Olha, Ricardo comprou maçãs, vírgula, laranjas, vírgula, melão e verdura. Separar palavras e expressões que indicam tempo e local, como em Rio de Janeiro, 10 de junho de 1981. Ela serve para separar as expressões que indicam o tempo e o local. O local é no Rio de Janeiro e o tempo é 10 de junho de 1981. Rio de Janeiro, vírgula, 10 de junho de 1981. Separar o vocativo, que é o chamamento, como em Helena, fique quieta por um instante. Um outro exemplo, Matheus, aí eu vou usar vírgula, né? Vírgula, fique quieto por um momento, por um instante. Ok? Separa o vocativo, que é o chamamento. Olha aqui, de novo, verifique o exemplo. Helena, vírgula, fique quieta por um instante. Quando queremos indicar uma pausa maior que a da vírgula, usamos o ponto e vírgula. Exemplo, Camila atendeu ao telefone. Era sua professora de arte. Aqui, se vocês observarem, nós usamos o ponto e a vírgula, tá bom? Porque aqui eu quero indicar uma pausa maior que a da vírgula, na hora da leitura, tá bom? Camila, atendeu ao telefone. Era sua professora de arte. Atividades, páginas 85 e 86. Tá? Aqui na página 85, nós temos a primeira atividade aí. Copie as frases colocando a vírgula quando necessário. Na letra A. Comprei lápis, caneta, borracha e régua. Vocês vão aí usar a vírgula onde for necessário. Tá bom? Aí no exemplo, vamos fazer aqui pra vocês verificarem. Comprei lápis, vírgula, caneta, vírgula, borracha e régua. Porque voltando aqui, algumas de suas funções são, algumas das funções da vírgula são, separar os itens de uma relação, como no exemplo acima. Olha aqui os itens. Comprei lápis, vírgula, caneta, vírgula, borracha e régua. Na página 86. Número 2. Copie as frases colocando ponto e vírgula quando necessário. Tá bom? Vocês vão copiar as frases colocando o ponto e a vírgula quando for necessário. Número 3. Coloque vírgula para separar o vocativo, o chamamento. Tá? Na letra A. Eloísa, você se saiu muito bem no teste. Se eu estou aqui, ó, usando, se eu estou aqui, se eu tenho que separar o vocativo, que é o chamamento do restante da frase, então vou colocar depois de Eloísa. Eloísa, vírgula, você se saiu muito bem no teste. Certo? Número 4. Leia as frases e relaçône-as as regras do uso da vírgula de acordo com a legenda. Separar os itens de uma relação, de azul. Separar palavras que indicam tempo e local de amarelo. Aqui na primeira, aqui nós temos aqui na letra A, né? São Paulo, vírgula, 14 de agosto. Aqui, nós vamos pintar de amarelo. Tá? Por quê? Aqui indica um tempo e um local. O local é São Paulo e o tempo é 14 de agosto. Então, eu vou pintar de amarelo. Tá bom? São Paulo, vírgula, 14 de agosto. Por quê? Indicam, aqui ó, indica tempo e local. O local é São Paulo e o tempo é 14 de agosto. Separar os itens de uma relação, de azul. Separar palavras que indicam tempo e local de amarelo. Olha aqui os itens. Água, vírgula, suco, vírgula, pão e bolo são suficientes. Eu vou pintar de azul, porque eu usei aqui a vírgula para separar os itens. Está de uma relação. Água, vírgula, suco, vírgula, pão e bolo são suficientes. Eu vou pintar de azul. Na número 5, formem uma frase com ponto e vírgula. Tá? Vocês vão formar uma frase, vocês vão criar. Usem a criatividade de vocês para fazer a frase e vocês vão usar o ponto e vírgula. Gramática. Peguem o livro de gramática de vocês na página 55. Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e reticências. Páginas 55, 56, 57 e 58. Na página 55, é a explicação de vírgula, né? Que nós acabamos de, de, de ver, né? Eu acabei de explicar para vocês no livro de português, brincando com as palavras, tá? Nós vamos para a página 56. Na página 56, também tem a explicação do ponto e vírgula. Aí, aqui, nós temos a explicação de dois pontos. Leia o texto e observe o sinal destacado. Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou para o irmão, não achas melhor ir para a toca? O sinal destacado no trecho chama-se dois pontos. Eles são usados para, quando queremos dar uma explicação, exemplo, estava aflito, dois pontos, tinha perdido as chaves. Aqui, eu estou explicando o porquê de eu estar aflito, né? Estava aflito, eu estou dando uma explicação. Porquê ele tinha perdido a chave? Porquê eu tinha perdido as chaves? Tá bom? Para introduzir uma enumeração, como no exemplo do texto. Exemplo, no mercado, encontrei frutas, legumes, hortaliças e carne. Para introduzir a fala em um diálogo. Exemplo, quando a viu, ele disse, que saudade de você. Tá bom? Ó, dois pontos, eles são usados para, quando queremos dar uma explicação, para introduzir uma enumeração, para introduzir a fala em um diálogo. tá bom? Nós usamos os dois pontos para essas coisas, para fazer isso, tá bom? Para introduzir uma enumeração, para introduzir a fala em um diálogo, e quando a gente quer dar uma explicação. reticências, reticências, releia este quadrinho, um, dois, três, quatro. A fala do personagem, é finalizada com reticências, para dar a ideia de continuidade. Nós usamos a reticência, para a gente dar a ideia de continuidade. Além desse uso, as reticências também são usadas, quando o pensamento é interrompido, com a intenção de expressar uma emoção. Veja, exemplo, ele sente falta da amiga, todos os dias. Eu coloquei, aí ó, no exemplo está a reticência. Tá bom? Nós usamos a reticência, então, para o quê? Para dar a ideia de continuidade, em uma frase, tá? Em uma fala, de algum personagem. Além desse uso, as reticências também são usadas, quando o pensamento é interrompido, com a intenção de expressar uma emoção. Ele sente falta da amiga, todos os dias. Reticência. Tá? Tá? Está expressando aí, ó, uma emoção, que é um pensamento que foi interrompido. Tá bom? Na página 57, 58, são atividades que vocês vão, irão responder. Ok? Ortografia. Palavras com qua ou guá. Páginas 59 e 60. Nós também aqui na página 59, e na página 60, também tem atividades, para vocês fazerem. Certo? Aqui no livro de gramática. Às vezes, vocês confundem qua com guá. Às vezes, eu peço, quando a gente vai fazer ditado, sempre dito alguma palavra, né? Um exemplo, a palavra aquarela. Tem criança que sente dificuldade, escreve aguarela, porque troca o qua com guá. Tá bom? Aqui na página 59, e na página 60, nós temos exercícios de fixação. Prestem bastante atenção, quando vocês forem responder. Crianças, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Respondam todas as atividades corretamente. Na próxima aula de língua portuguesa, eu irei fazer as correções com vocês, e irei tirar todas as dúvidas que vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, na próxima aula, eu irei sonar essas dúvidas, eu irei tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus.